Pois é, e parece que agora a isentosfera se deu conta daquilo que a gente sempre falou. O governo do Lula vai ser um governo de vingança, vai ser o governo dele tentar ir contra todo mundo que botou ele na cadeia. Vai ser o governo que ele vai agora zunir em direção à esquerda, porque agora ele sabe que tem que implantar o comunismo rápido, ele não tem tempo pra esperar pra fazer a coisa com calma, né? A gente avisou isso, eu avisei isso. Quem espera Lula é moderado, frente democrática, tá se iludindo. Infelizmente, parece que a isentosfera só agora tá percebendo a coisa. Olha essa matéria da Cruzoé, que fez o L violentamente, chamando de L de vingança aqui. E tem outras também, vamos falar sobre isso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Brasil foi de arrasta pra cima em 2023, Um homem sem barba é um homem pelado, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, o Lula, ele certamente iria querer se vingar de qualquer pessoa que teve alguma coisa a ver com a prisão dele lá atrás. O pessoal tá achando que a pessoa fica presa um ano, como ficou o Lula, e não fica com mágoa, não guarda rancor, não quer vingança? É lógico que ele quer vingança. É lógico que ele ia correr atrás de todo mundo, inclusive do próprio antagonista, que fez propaganda contra ele lá atrás, na época da prisão dele, na época da Lava Jato e coisa e tal. E é o que eu avisei pra vocês, são as duas coisas previsíveis. Lula fará um governo de vingança. E essa é a coluna aqui, o L de vingança. O Lula diz que o amor venceu, que precisamos acabar com a polarização, mas na verdade ele quer destruir todo mundo que não faz o L, né? O título, vocês viram aquele filme V de vingança, né? Pois é. Agora é o L de vingança. Mas é isso daí mesmo. É quase a mesma coisa, né? Fazer o L assim, é um V assim, né? Enfim. E o que eles estão falando aqui é justamente isso. O Lula não tem projeto pro país. Não tem. O projeto dele é para se vingar das pessoas que foram contra ele. Todo mundo que foi contra ele, que apoiou o impeachment da Dilma, todo mundo que ele entende que foi essa massa de brasileiros, que foi a maioria dos brasileiros, na verdade, que foi contra o projeto comunista do PT lá atrás, ele quer se vingar desse pessoal agora. Então é isso. Esse que é o projeto do Lula. O projeto do Lula não tem nada a ver com o projeto pro Brasil. Ele não tá pensando em como melhorar o país ou como diminuir o desemprego. Ele fala, lógico, que não quero reduzir a fome e coisa e tal, mas você sabe, isso é papo de político. O projeto dele mesmo é o que ele faz na prática, que é ajudar sindicalista, aumentar imposto, ajudar os amiguinhos da América Latina que tá tudo quebrado. Esse é o projeto dele. É um projeto do PT. Não é um projeto de Brasil. É um projeto do comunismo. E a outra coisa que eles falam aqui também, que é muito simples, é muito verdadeira, é o seguinte. Lá, quando o Lula entrou em 2006, isso quem fala é aqui na Folha de São Paulo. Lula completa um mês de governo mais à esquerda que no primeiro mandato. Então eles falam que não, que esse governo do Lula tá mais à esquerda tanto do que em 2003, quando ele assumiu a primeira vez, quanto em 2007, quando ele assumiu pela segunda vez. Tá mais à esquerda, tá sendo muito radical e coisa e tal. Economistas com convicção intervencionista, um monte de políticas estranhas indo direto pra esquerda. Isso é outra coisa que eu falei pra vocês, que tava na cara que um terceiro governo do Lula faria. Por quê? Porque lá em 2003, por que o Lula não correu pra implementar o comunismo? Aliás, muita gente falava isso. Ah, é que o Lula não vai implementar o comunismo? Ele não implementou quando ele foi presidente. E eu expliquei isso durante as eleições. Eu falei isso claramente. Lógico. Por quê? Porque quando ele foi presidente, ele achava que ia ter todo o tempo do mundo. Ele achava que ia ter... O planejamento do PT era o Lula fazer os dois mandatos dele, depois a Dilma fazer os dois mandatos dela, depois o Lula fazer dois mandatos novamente. Então, ou seja, eles teriam muito tempo para implementar o comunismo. Eles não estavam com pressa. E daí por isso que ele não implementou o comunismo, que ele não correu atrás de implementar o comunismo naquela época. Agora, ele viu que deu ruim. Essa estratégia de ir devagarzinho e ir mudando as coisas com o tempo e coisa e tal, não dá certo. Por quê? Porque ninguém gosta do comunismo, ninguém quer o comunismo. O comunismo tem que ser imposto pela força, pela vontade das pessoas, não é. As pessoas não querem esse tipo de coisa. E isso ficou muito claro com o fracasso da Dilma, no segundo governo da Dilma. E daí Lula voltou agora, agora ele sabe. Agora ele não vai ter esse negócio de não, vamos com calma, vamos devagarinho implementando as coisas. Não, já colocou os soviets dele já. Eu fiz um vídeo outro dia sobre isso. Já está falando abertamente em guarda republicana, guarda nacional para proteger ele das forças armadas. Então, ou seja, agora não vai ter mais esse negócio de vamos devagarzinho e coisa e tal, de Lula moderado e coisa e tal. Não vai ter mais isso. Agora vai ser pauleira para cima. E aqui teve um outro evento que ele falou lá, que ele falou um monte de besteira do Bolsonaro. Não, que o Bolsonaro queria dar golpe, que eu tenho certeza que ele preparou golpe e coisa e tal. Sabe qual é o problema desse, pessoal? É porque eles ficaram quatro anos dizendo que Bolsonaro era golpista. E Bolsonaro não deu golpe nenhum. Bolsonaro poderia ter dado, poderia ter feito um golpe, um alto golpe para se manter no poder. Ele não fez nada. Chegou dia 31 de dezembro, ele foi embora para os Estados Unidos e o Lula tomou posse e pronto. Ele não teve golpe nenhum e eles assumiram a coisa. E aí como é que fica esse discurso deles de que Bolsonaro era golpista? Estão se ressentindo disso. Aí já estavam inventando que Bolsonaro estava preparando um golpe e coisa e tal. Se não fosse os golpistas do dia 8, os golpistas de merda, aquele cambada de mané que ficou em frente a Quatel, não fosse esses merdas irem lá para o Congresso fazer bagunça, eles não tinham nenhuma desculpa nesse sentido. Não, Bolsonaro não fez nada, não teve nada de tentativa de golpe. Agora ele tem isso. Aí ele fala que não, porque esse cidadão preparou o golpe, não sei o que lá. É lógico, Bolsonaro não tem nada a ver com o que aconteceu lá no dia 8, mas é lógico que isso é um ponto para ele falar. É um ponto que o Lula vai falar nessa coisa. Evidentemente ajudou eles. É o que eu falo. ninguém ajudou mais o Lula do que os manés que foram quebrar a coisa lá no Congresso no dia 8, né? Enfim. Ah, não, eu tenho certeza que Bolsonaro participou ativamente disso, ainda está tentando participar. Ele é o cidadão... Caramba, que coisa mais sem sentido, né? Olha só, é... Eles queriam fazer aquela bagunça no dia 1º de janeiro, mas perceberam que não dava porque tinha muita polícia, muita gente na rua. Não, nem tentaram fazer no dia 1º de janeiro. Ninguém tentou isso, né? De 1º de janeiro que foi a posse dele, né? Aí, tenho certeza que Bolsonaro participou ativamente disso e tentou participar. Não tem lógica nenhuma. Eles estão tentando fazer essa ligação. Não tenha dúvida. Eles estão prendendo Anderson Torres, estão indo para cima do Marcos Duval, tudo para tentar chegar no Bolsonaro, tentar ter uma prova cabal para prender o Bolsonaro ou acusar ele de alguma coisa mais séria. Por quê? Porque eles têm até abril para ter o ambiente favorável no TSE, né? O TSE, em abril, sai o Lewandowski e entra o Nunes Marques. Então, aí os placares lá têm ficado 5 a 4, então, mudando um membro, saindo um lulista e entrando alguém de apoio do Bolsonaro, vai ficar 5 a 4 a favor do Bolsonaro. Vai ficar mais difícil de andar qualquer processo lá dentro, né? Aí o Lula, não que cometeu crimes, coisas e tal. O Lula só sabe falar isso, só sabe criticar Bolsonaro e criticar as pessoas que fizeram impeachment, que fizeram o golpe da Dilma na visão dele. Projeto para o Brasil mesmo? Não tem nenhum, né? É o que fala o outro isentão aqui da Istoé, aquele Ricardo Kertzmann, falando que não, que o Lula, agora se descobre que o Lula não tem nenhum projeto. Tudo que ele fala é sobre vingança, é contra Bolsonaro e coisa e tal, mas e aí? Vai fazer o que com o país? Qual que é o propósito do governo Lula, né? E aí tá batendo no Banco Central, tá batendo no mercado e não sei o que lá e no final das contas e o Lula? Qual que é o projeto dele, né? É o que eu falo pra vocês, agora a esquerda tá vendo aquilo que a gente falava na eleição. Bom, a esquerda ia votar no Lula de qualquer forma, porque a esquerda quer isso mesmo, a esquerda sempre quis isso. O que eu tô criticando aqui foi aquela massa de manobra de idiotas úteis dos isentões lá do pessoal do MBL, do Nando Moura, dessa turma meio desmiolado que a gente avisou. Olha o... Aquele pateta do Novo, como é que era o nome dele mesmo? Amoedo. O Amoeba. Esse pessoal todo ficou nessa... Não, porque Bolsonaro não dá, porque o Lula é a democracia e não sei o que lá. Olha o buraco que esse pessoal botou a gente. É o que eu falei pra vocês. Esse pessoal é o culpado. Não foi o Nordeste que deu a vitória pro Lula. O Nordeste... O Lula tem muito voto lá, mas ele tem mesmo, sempre. Bolsonaro teve mais voto que em 2018 no Nordeste. Então não foi o Nordeste o problema. O problema foi Rio, São Paulo e Minas Gerais. É a galera da isentosfera. São esses idiotas que ficaram com esse negócio de que, ai não, Lula vai ser moderado. Lula vai ser tranquilo e não sei o que lá e agora botaram a gente nisso daqui. Tava todo mundo avisando que Lula ia ser vingativo, ia ser extremamente socialista e, digo mais, vai tentar colocar o comunismo aqui. Eu acho que não vai conseguir. Não vai conseguir criar a guarda bolivariana dele, não vai conseguir passar projetos muito rigorosos de controle da internet, mas alguma coisa vai passar em termos de controle da internet, eu não tenho dúvida. Mas eu espero que não seja muito rigoroso. Enfim, estamos nessa situação de risco por causa desses idiotas isentões. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.